O consórcio não libera o Maracanã para o Vasco na estreia de Alex Teixeira e o caso deve parar na justiça. Permissionários, Flamengo e Fluminense justificam que esse jogo pode causar danos ao gramado. Vasco vai tomar medidas cabíveis. Flamengo e Fluminense, autorizados pelo consórcio Maracanã, se recusaram a liberar o estádio para a partida entre Vasco e Chapecoense, no próximo domingo, oficializada pela 22ª rodada do Brasileirão Série B. O caso deve ir à justiça. Por volta das 11h30 desta terça-feira, pouco antes do fim do prazo, meio-dia, o presidente do consórcio Maracanã, Severiano Braga, respondeu com indiferença ao pedido do Vasco. Mais uma vez, a condição da grama foi o motivo da ausência. Flamengo e Fluminense dizem que priorizam a qualidade do gramado e a saúde dos jogadores. Por isso foram tocar em Brasília e Volta Redonda, respectivamente. As equipes entendem que não haverá problema se o Vasco jogar mais um dia. É dado, por exemplo, o dia 31 de agosto, além dos outros dois dias, caso Flamengo ou Fluminense sejam eliminados de outras competições. Mas a prioridade, segundo o Flamengo, deve ser as licenças. O Vasco, por outro lado, está determinado a tomar as medidas cabíveis e deve ir à justiça para obter a suspensão, já que na partida com o esporte, é a exceção. A equipe entende que o adversário foi embora e lamenta não ter negociado. Na semana passada, Jorge Salgado, presidente do Vasco, organizou um encontro com Rodolfo Landim, presidente do Vasco, para apresentá-lo à gestão das 777 Partners e tentar resolver o imbróglio envolvendo o Maracanã. O encontro acabou não acontecendo por causa do problema que existia na agenda de Landim, mas a diretoria do Cruz Maltina levou o Flamengo à vontade de mandar a partida com a Chape para o campo. A proposta do Vasco era levar o jogo com a Chape e outros dois para o Maracanã.